Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Tricia. Eu decidi incrementar mais a decoração aqui do meu quarto. E pra isso eu comprei uma mesinha, pra ser a mesinha de skincare, mesinha de maquiagem, na Amazon. Eu fiz essa compra na Amazon e também comprei alguns outros objetos na loja de imóveis usados. Então eu vou começar a montar aqui as coisas, organizar tudo e eu vou compartilhar isso aqui no vídeo com vocês. Eu vou começar montando a mesa, a mesa chegou aqui nessa caixa. Ela vai caber exatamente aqui nesse espaço. Eu acho que ela vai ficar um pouquinho menor, mas eu acho que vai ficar perfeito. E depois eu mostro pra vocês com mais detalhes os objetos que eu comprei na loja de objetos usados. Terminei de montar a mesinha. Deu um pouquinho de trabalho, mas é porque eu já tô meio sem paciência, sabe, pra fazer coisas pequenas. Mas eu estou determinada, então eu consegui terminar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui mais de perto. Ela tem tipo um determinado desenho, né, desenho tipo de madeira aqui nessa parte de cima. É meio cinza, eu não sei se vai dar pra perceber por causa da luz do sol. Eu tinha pego essa bandejinha, né, de vidro justamente pra colocar os perfumes ou os produtos de skin care. Eu decidi colocar os perfumes. Esses dois perfumes aqui, esse Libre e o Chloé, são os que eu mais uso. Então, para os produtos não ficarem espagados pela mesa, pra não gerar bagunça, eu peguei essa bandejinha, digamos assim, que eu já tinha e coloquei os meus produtos aqui. E ficou desse jeito, eu coloquei o espelho ali, que é pra quando eu estiver passando produto eu conseguir ver. Aqui não estão todos os meus produtos de skin care. Eu só coloquei aqueles que eu mais uso, que eu uso à noite, que eu tô usando mais à noite e durante o dia. Mas tem mais produtos lá no banheiro guardado. Depois, quem sabe, se quando tiver algo mais organizado, né, eu comprar alguns organizadores. Então, talvez eu coloque todos os produtos de skin care que eu tenho aqui. A próxima atividade, digamos assim, é retirar esse papel adesivo que eu coloquei nesse móvelzinho. Uma outra coisa que eu comprei na loja de produtos usados foi esse quadro. Eu queria fazer um quadro justamente com esse tema de flores. Eu achei esse quadro lindo. Dá uma sensação, assim, de calma, sabe? Essas cores mais neutras, que é bem isso que eu quero pro quarto, assim, nos objetos, a que eu deixar cor apenas nas roupas de cama. Então, eu achei muito legal esse quadro. Eu tirei o papel adesivo que tava nesse móvelzinho. Eu ainda vou colocar os puxadores dele. Eu só coloquei nas duas primeiras davetes o puxador antigo. Que eu vou ajustar aqui. O parafuso, ele ficou muito pequeno pra o buraco existente pra o parafuso. Então, por isso, eu vou ver um outro parafuso que seja mais adequado pra poder colocar os puxadores. Mas ficou assim. Eu coloquei um pouco mais alto, assim, o quadro, né? Em relação à cama. Porque vai vir a cabeceira da cama. Que, pelo que eu vi, o padrão é ter 1,20m de altura. Então, eu coloquei com um espaço também a mais, né? Pra não ficar tão grudado na cabeceira da cama. Então, esse vai ser um dos próximos itens que eu vou comprar. Pra cá, pro quarto. A cabeceira aqui vai ficar linda. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o curtir. E se inscrever aqui no canal. Assim, você vai ficar sempre por dentro das novidades. Essa mesinha aqui, que eu comprei lá na Amazon. Ela tem um tamanho adequado, né? Fica um espacinho justamente pra poder puxar a cortina. Então, eu gostei muito. Essa cadeira aqui, gente. Ela é praticamente da cor da porta do... Deixa eu colocar assim, um do lado do outro pra vocês. Essa cadeira, ela é praticamente da cor da porta do guarda-roupa. Na hora que eu vi, eu disse assim, nossa, vai ficar perfeito com a mesinha. Eu gostei muito do resultado. Eu acho que deu um up na decoração. Eu acho que essa pode ser uma boa opção, assim, pra você que tá procurando, dar um up na decoração. Mas também não quer gastar muito. Talvez na loja de produtos usados, você possa encontrar coisas muito interessantes. E que combinem com o seu estilo de decoração. Aqui no quarto, eu acho que já tá ok. Acho que a única coisa que eu vou comprar, que eu quero muito mostrar pra vocês, é a cabeceira da cama. As cortinas eu vou deixar por último. E depois de eu comprar a cabeceira da cama, eu quero também pintar o andar de baixo, com uma cor mais clara. Porque ele tá num rosa. Se vocês não viram como é o andar lá de baixo, vocês podem ver no vídeo que eu faço o tour pela casa aqui. Que eu fiz antes de me mudar. Eu vou deixar aqui na descrição e também nos cards de informações. Onde vocês podem ver. E tá um rosa, sabe? Eu acho que não traz tanta amplitude pro ambiente, do jeito que eu quero. Então por isso que eu tô pensando em pintar. Acho que acredito que eu vou pintar o andar lá de baixo. Então esse vai ser um dos próximos episódios aqui da decoração da casa. E eu também quero comprar alguns produtos organizadores aqui pra mesinha que eu comprei. Pra poder organizar meus produtos de skincare, pra ficar mais funcional pra mim. Então é isso. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. E nos vemos em um próximo vídeo.